Após uma semana de trabalho, a equipe das gurias do Internacional completou os preparativos para derrotar o São Paulo na final do Brasileirão Sub-20 que acontecerá neste sábado, 9 de julho, às 19h. Além da TVCBF, o duelo será transmitido pela rádio do Inter. Os fãs também podem acompanhar cada minuto do conflito nas redes sociais do Clube do Povo. Depois de vencer o primeiro jogo da final por 2 a 0 no último sábado, os preparativos para o segundo confronto deu início na segunda-feira 4 do 12. Sob os comandos de David da Silva, a comissão técnica realizou um estudo das partes do corpo das meninas, além de treinos voltados para o aperfeiçoamento de bolas paradas, atividades em curtas distâncias, disputas de bola paradas, dentro e fora da finalização da área. Música 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 Música